O que é? Por que você amarra esse sapato assim? Ah, sei lá. Mania é minha. Tá, me conta a tua mania. Não, conta você agora. Eu já contei. Tá, peraí. Eu... Ah, sabe aqueles biscoitos recheados, sabe? Então, eu abro e como o recheio primeiro. Eu também, cara. É, sério. Que viagem. Conta outra. É, outra mania? É. Tá. Eu... Eu tenho a mania de... De beijar a garota mais legal do meu colégio. É? É. Minha estudância. Eu tenho uma mania também de beijar o garoto mais legal do meu colégio. Olha, então... Eu acho que a gente tem muita coisa em comum, né? É, bastante. Vai. Vai. Fala, Cristiana. Que dúvida cruel é essa? Eu amo o Bernardo. Só que não tem como eu assumir uma coisa com ele sabendo que minha irmã vai sofrer, entendeu? Mas se você não assumir, quem vai sofrer é você. É, amiga. Nós duas estamos num beco sem saída. O pior é que o Bernardo tá super chateado comigo, achando que eu não quero assumir um lance com ele por causa do Vitor, sabe? Achando que eu tô na dúvida. Não, mas também. Por que o Vitor foi me beijar bem na hora e o Bernardo chegou? Mas, Cris, relaxa, porque tem um jeito muito fácil de você resolver isso. Que jeito? Ah, você vai falar pro Vitor que ele tem que contar pro Bernardo a verdade. Que ele te beijou sem você esperar. Valentina, isso ia ser muito chato. É, é chato, mas o Vitor armou a confusão toda e agora ele vai ter que resolver. Vitor, você tá certa, sabia? Não, você tá certíssima. Eu vou falar com ele agora. Vai lá, vai lá. Vitor, a gente precisa ter uma conversa séria sobre aquele beijo que você me deu no hospital. Olha aqui, Cris, eu já te pedi desculpa. Você sabe que eu ainda gosto de você e agi por impulso. Eu sei, eu não tô chateada com você. Parece que você me criou um problemão com o Bernardo. Eu tô sabendo, Cris, mas não foi minha intenção, eu juro. Preciso que você fale com ele e diga que eu não tenho nada a ver com essa história. Peraí, Cris, eu não vou falar com o Bernardo, né? Você tá pedindo demais. Vitor, você me criou esse problema, você vai ter que resolver. Você já explicou pra ele o que aconteceu? Já, só que ele não acredita. Então, Cris, não me leva a mal. Mas, pô, se o seu namoradinho não acredita em você, por que você vai ficar com ele? Ô, Vitor, você vai resolver o problema que você me criou ou não? Tá, eu vou lá. Seu livramento, esse é o Arthur, o pai da Valentina. Ah, por favor, entra. Como vai, Arthur? Tudo bem, e você? Senta, por favor. Obrigado por você ter vindo tão rápido. Ah, eu fiquei preocupado, né? Aconteceu alguma coisa com a Valentina? Infelizmente, aconteceu. A Valentina me procurou emocionada, dizendo que queria trocar de escola. Eu mandei investigar o motivo e descobri o que foi. E o que que é? O ex-namorado dela, o Luca, enviou pelo celular de uns amigos uma foto da Valentina. Como é que eu vou dizer? Numa situação íntima. Ah, meu Deus. Meu irmão, eu tô pensando em trocar a base do meu patente por uma mais leve. O que tu acha? Acho legal, cara. Agora você tem que fazer isso pra ontem, né? Pra você se adaptar. Eu sei, eu sei. Vamos ver como vai ficar. Ah, legal, cara. Uma base... Oi, Bernardo. Será que dá pra gente conversar? O que você quer? Ih, eu acho que tá na hora de eu contar os degraus da arquibancada, né? Eu quero falar com você do lance do beijo que você viu no hospital. O que é que tem? Cristiana não tem culpa, cara. Foi tudo culpa minha. Eu peguei ela de surpresa. Por acaso foi a Cristiana que pediu pra você vir aqui falar comigo? Foi, por quê? Sei lá, porque ela pode muito bem ter pedido pra você mentir pra mim também, né? Cara, tô vendo que você não quer essa Cristiana mesmo, né? Ela nunca ia mandar eu fazer isso. Nunca. Bom, mas... Você faz o que você quiser. Eu causei um problema e eu tô tentando resolver. Agora, se você não quiser acreditar, melhor pra mim.